O que é a vida? O que é a vida? Mas eu realmente queria pedir pra vocês deixar o like, se inscrever aqui no canal e seguir todas as minhas redes sociais que tá aqui no link aqui na descrição. Era só isso que eu queria falar mesmo, porque do nada me deu essa vantagem, então por favor deixa o like, se inscreve no canal e segue todas as minhas redes sociais. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Para aniquilar meus inimigos. Partiu no braço, o endemoniado, o inimigo fraco, ninguém que é bário. Sai, está um pedaço, naquela buraco. Quem entra no caminho eu mato. A raiva consome meu sangue, o águia de destruir a vila. Não sou mais o mesmo de Angs. Eu matei minha mulher e minha filha. Meu corpo escorre o vermelho, de todos que tirem a vida. Pode suar tua, viver com culpa. Meu corpo marcado com cinzas, isso precisa parar. Não importa o que vai me custar, essa folha nunca vai acabar. Pare se eu for te matar. O novo deus da guerra me tornei, todo o império de Aris eu desmoronei. Mas não aprenderam, querem brigar mais uma vez. Então seus, eu também te matarei. Vocês não há de zélio, MC fez tu orgulho. Foda-se, venham todos de uma vez, que não vai sobrar ninguém. Pura espartana, você cai e não levanta. Hoje vão ver que o deus doa ele por sangra. Tua lenda não tava certa, nunca foram vários. Vocês só tem conversa, bando de deuses fracos. Uma segunda chance, agora em novas terras. Os nórdicos vão conhecer o deus da guerra. Terras congeladas, um novo começo pro antigo deus. Estou desgarrado de todo o passado, seguindo minha vida com meu filho Atreus. Ao lugar mais alto, estou sempre marcado, não ouse tocar no que resta de mim. A mitologia não está preparada pra força que quebra os pescoços dos filhos Jodim. Láminas que eu jurei esquecer, retornam com calça empunhado de novo. Se não posso ser outra coisa, voltarei a ser. Só que agora sou um monstro em dobro. Adifico que Deus que não vou derrotar, minha fúria curtida agora é pior. Uma profecia que vai esbancar, aquela piada chamada de toro. A minha ira é meu passado, mas não tente provocar. Você nunca vai me entender. O Deus ao ver as cinzas, estou marcado pra sempre e vou me lembrar. O Deus que nunca vai morrer. Quarto de uma fera, o fantasma do limpo, a ira que acende e nunca apaga. Sou ruína dos mitos e letras, vou destruído na terra, só pra nada. Se vai me vedar, é seu dia de morte, sua atividade hoje se encerra. Porque despertaram a fúria do deus da guerra. Vem ver pra mim, leve a dor. Seja um deus, onde tá? Com as famílias do calço, destornado que ocupa o topo dos planos. Os caras vão correr, paguem pra ver e vão conhecer. O que a ira de um deus é capaz de fazer. Vem ver. Com as famílias do calço. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Sembри o queria ficar morrendo em casa.